Bom dia, meus amores! Gente, bom dia pra vocês. Hoje, a gente tá trabalhando cá fora. O Tonho tá catando uns galhos lá em cima. Um galho que tava caído lá pra cima. Daqui a pouco eu vou ajudar ele, mas vai demorar um bocadinho. Ele tá trazendo pra botar lá no fogo um galho. Que já tava um tempão caído por ali, acima, no morro. Olha lá o que a gente tá fazendo, gente. Um churrasquinho. Churrasquinho não. Uma asinha de frango e uma linguiça lá no fogão. Enquanto isso, eu vou lavar a roupa. Enquanto o churrasco fica pronto, não fica, eu vou lavar a roupa aqui. Junto com vocês, tem muita coisa pra fazer aqui. Então, eu já lavei vasilha, já botei pra dentro, já arrumei lá dentro. Agora eu tô pegando, lavando a roupa. E eu vou lavar os rodapé daqui, porque... Lavar os rodapé da casa, porque daqui a pouco a gente vai pintar e precisa dele todo limpo. Tá lá, Itadantial, não tá nem falando, tanto calor que tá aqui. O calor tá, que tá. Vem cá pra vocês verem, gente. Tonho botou, Tonho que cismou de fazer. Eu falei, ah, que bom. Que bom, de vez em quando é bom comer uma coisinha. Ele pegou o que tinha ali na geladeira. Pegou... Tinha um pouquinho de asa lá. Ainda tem um pouquinho ali. Tinha essas linguiças só lá. Aí ele falou, vamos botar na brasa. Falei, coloco aí. Ele gosta. Nunca vi gostar tanto de churrasco. Mas aí vai comer. A gente vai comer. Que almoço hoje. Isso daqui. Porque tá no corre-corre, na faxina ainda. Na arrumação das coisas. Vocês viram aí no vídeo anterior que eu lavei sofá. Tudo. Tô lavando as coisas devagar. E a gente tá fazendo a faxina tanto no sítio, como nas nossas coisas pra levar. Na viagem, né? Na mudança. Aí, ó. Tinha um pouquinho de carvão aí. Ele colocou aí. Vou mostrar pra vocês ali o galho que eu falei com vocês. Vamos deixar aí. Isso aqui vai assando aqui devagar. Bem que eu já tô com uma fome que eu não tô aguentando. É esse galho aqui, ó. É de ameixa. Que o Tonho tá pra pegar um tempão. Aí não tinha pegado. Aí ele tá aproveitando e pegou. Vitamina é sem vergonha, gente. Olha lá. Olha lá. Deitou, abriu as pernas e foi passando na barriga dele. O rastelo de plástico e ele só lá, querendo cafuné. Olha isso. Olha que folga dele. Olha isso aí. Olha isso. Deitar de perna aberta. Olha lá. Hã, 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 hã. Aí, meus amortões. Tá aqui enchendo a água. Olha aqui, ó. Enchendo a água aqui na bacia pra me enxaguar a roupa. E eu vou botar nesse cantinho aqui pra vocês verem. Gente, nós estamos na correria. Mas tem que dar uma paradinha pra comer alguma coisinha. Hum. Eu fiz ali, ó. Um pouquinho de arroz com chuchu. Olha aí. Arroz com chuchu. Agora eu vou pegar a carne pra botar aí. Só que tem uma coisa. Esse prato aí é do Tonho, tá, meus amores? Assim, ó. Umazinha. Vai olhando aí. Vai olhando aí a delícia. Deixa eu baixar aqui a câmera pra vocês verem bem de perto. Olha aí. Ih, o que foi? O que essa galinha voou assim? Tem algum bicho atrás dela? Galinha não é nossa, não. Galinha é do vizinho. Olha aí, ó. Não repara, não. Tem tudo aí. Tem vassoura, tem tudo. Como eu não tenho a montoeira de carne, eu vou fazer um prato bonito pra vocês verem, tá? Então, se você for botar outra carne aqui, você bota. E eu vou ter que tirar alguma aqui pra não ressecar, tá? Ó, vou tirar um pedaço da linguiça. Olha aqui. Um pedaço da linguiça não. Essa aqui, no caso, eu tô em comer ela inteira. Eu vou cortar fatiada assim, ó. Pra vocês verem que ficou bem assadinha por dentro. Então, tem pão ali, ó. Olha isso. Não corre, corre. É só um arrozinho mesmo com chuchu. Com bastante cebola. Bastante tempero aí no meio. Tem tempero baiano, tem orégano. Eita, credo. Essa faca aqui não tá cortando, tá, meus amor? Não estranha aí, não. Essa faca aqui não tá cortando bem. Aí. É um churrasquinho com o que tinha ali na geladeira, que era linguiça, só e asa de frango. O pão queria. Queria comprar carne. Eu falei, ah, não, pô. Faz o que tem aí. Faz o que tem aí. Não fica de bobeira, não. Aí, ó. Olha a maravilha aí, ó. E um suquinho de goiaba que já tá pronto. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Ainda tem um suquinho de goiaba pronto lá, tá? E o Tonho tá botando mais ali. Vem cá pra vocês verem. Olha aí. Que lindo. Pronto. Agora praticamente já vai acabar, né? A carne vai acabar. Melhor você tirar. Encostou a carne lá. O assento ainda come. Vai orçar mais. Pronto. Essa é a carne que tem. Toda essa que tem. Pronto. Agora eu vou pegar. E vou arrumar uma asinha pra mim. Vou pegar uma linguiçinha. Uma asinha. Tá bom. Vou pegar o suquinho lá. Geladinho de goiaba. Eu aproveitei também. Já almocei. Não gravei almoçando. Porque fica falando de boca cheia, né? Meus amores. Fica ruim. Então a gente comeu. Ai, que delícia. Ainda tem, né? Aquele pouquinho de carne ali. Que tá acabando de assar. Enquanto isso, já vou enxaguar a roupa. Ó, eu já almocei. Já esfreguei a roupa aqui mesmo. E já vou começar. Já tô no enxago já. Me pendurar. Pendurar que eu tenho uns troços pra lavar aqui em cima. Então eu vou ter que lavar. Não tem luva, né, Tonho? Não tem luva aí. Não tem luva. Eu vou ter que dar um jeito de lavar com os negócios. Tem que lavar de qualquer jeito. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a sujeira que tá. Vou lavar com a vassoura, eu acho que é melhor. Vou lavar com a vassoura primeiro. Depois eu tiro o grosso com a vassoura ali. Né, Tonho? Depois passo a escova aqui. Agora eu vou pendurar a roupa na corda, tá? A água já tá linchinha aqui. Aproveitar o solzinho quando é cedo. Pronto aí, a roupa já tá na corda. Agora eu vou tampar arrumando a cozinha, lavando a louça que ficou. Pronto, agora eu vou lavar esses negócios aqui do rodapé, ó. Eu vou cada dia metendo sarrafo num bocado de coisa, né? A gente tá tapando um pouco de acerola, porque a acerola é assim. A gente faz essa colheita aqui, aí tira um pouco, né? Daqui a pouco as outras que tá verdinha, madura, aí fica tudo vermelhinho de novo, aí você tem que colher. Se não vem tudo pro chão, vai tudo pro lixo. E como isso tem bastante vitamina, é bom a gente aproveitar. Você viu, Cláudio, como é que tá brotando rápido, tá prontinho? Você falou? Tá indo de... Aquela que você falou do bolso aqui, tá indo de venda a copa? Ah. Ô, né? Uhum. Tá brotando rápido, é. Essa aí nós vamos deixar aí, né? Vai. O senhor, vou levar muito pra lá. Mas já tem plantado, não? Ah, tá indo lá, né? Tem plantado aí no sítio também, nós vamos deixar um aí. Isso aí nós trouxemos. Achamos por aí. Olha o que que eu fiz aqui, meus amor. Vim tirando o lameiro daqui. Olha o que que a gente vai fazer aqui, a partir, vou dar uma, vou dar uma, uma ideia aqui das coisas que eu vou fazer aqui nessa parede pra poder pintar. Essa semana começa a pintura. Hoje já era pro Toy comprar da tinta, mas aí não comprou hoje, vai comprar amanhã. Amanhã que você vai comprar tinta, Toy? Toy falou que vai comprar tinta amanhã, não precisa comprar. Aqui chove, cai espinga da terra, espirra na parede, do lado de fora daqui. Aí eu vou mostrar vocês mais ou menos aqui. O que que eu vou fazer? Eu tô enchendo esse balde aqui? Nem preciso. Eu vou mostrar vocês aqui como é que eu vou fazer antes do Toy passar a tinta. A esponja minha mesmo, tá lá no quintal que Vitamina levou, vou ter que ir lá buscar, peraí, meus amor. Peguei, tava lá em cima. É a esponja, ele morde, ele joga na lama, ele é pronto a todos. Ó, meus amor, dá uma olhadinha aí, eu vou desligar a água aqui, porque eu não vou fazer isso tudo agora, tá? O Toy vai pintando uma parte, mas eu venho antes que essa esponja velha aqui, ó. Ó, quer ver? Fica olhando, olha aí, ó. Eu tô segurando com a mão aqui, que é pra vocês verem, tá? Que é pra não... Pra vocês verem bem de perto o que é preciso fazer em toda a volta da casa. Olha ali, é preciso fazer isso aí, pra pintar. Peraí, eu vou jogar um pouco de água pra vocês verem. Olha ali, olha ali, ó. Olha isso. Saiu total, não? Mas o grosso do sujo é necessário, é necessário tirar. Porque se você não tirar esse sujo, não, a tinta não dá pra você pintar. Não tem como você... Isso aqui é do lado de fora de casa, tá, meus amor? Tem lugar que é encrostado, olha aí, ó. Ó, olha isso. Ó. Tem lugar que é bem encrostado. Ó, se você não fizer isso aqui... Isso aqui eu vou fazer nessa parede toda. E na frente da casa todinha. Porque aqui, não sei se dá pra vocês perceber, tem uma barreira aqui, uma barra. Daqui pra baixo é cinzazinho. Aí, vou comprar aquele xadrez, que aí eu tô aí mistura. Num pouquinho da tinta. Bota cinza pra baixo, cinza pra cima. E eu sei pintar, eu sei pintar bem, tá, meus amor? Mas o Tonho vai pegar e vai pintar aqui do lado de fora. Eu pinto do lado de dentro. Eu ajudo, eu faço tudo assim, tudo junto. Ele fala dele pintar, mas... Mas eu deixo assim, ó. Deixo tudo matado. Aí, ó. Aí como é que eu faço, ó. Aí, ó. O Tonho ia meter a tinta em cima disso aí. E eu falei, não, Tonho, vai ter que lavar. Isso daí não tem, não pode, não. Tem que meter a tinta, tem que lavar primeiro. Tirar o excesso de sujo, que é lama. Que cai. E gasta até mais tinta. Se você pintar essa parede suja desse jeito, haja tinta. Haja tinta pra pintar isso aí, eu, hein. Tem que lavar. Olha aí, ó. Olha a diferença. Você meter a tinta aqui, você meter a tinta naquele sujo lá. Então, o bruto mesmo da lama, vai ser necessário tirar. Tá? Eu tô tirando nesse pedacinho aqui. Ó. Eu tô aqui, eu vou tirar desse lado aqui. Quando ele tá pintando lá. Antes dele pintar. Escuta o que eu vou fazer. Porque aqui eu falei com vocês que a aranha faz casa de um minuto pro outro. Eu vou pegar uma vassoura de bambu. Vou ver se ele corta. Eu venho aqui e meto a vassoura. Ele tem um ninho de passarinho. Meto a vassoura de bambu pra tirar a casa de aranha primeiro. Né? Passa um pano úmido na janela. Depois que vem com a pintura. Porque na hora da pintura, minha filha, qualquer sujeira faz gastar tinta demais. Então, vai ser assim. Agora eu vou desligar aqui. Tá? E vou terminar esse vídeo com vocês aqui. Esse vídeo aí. Tá? E já vou aproveitar. Não vou tá gravando, né? Muito. Mas eu vou já lavar esse pedaço ali, ó. Vou lavar esse pedaço aí, ó. Tá? Vou lavar isso tudo aí. A água já tá ali. No instante eu passo essa esponja ali. Vou até lá e pronto. Acabou. Tá? Beijo pra vocês então, meus amores. Até o próximo vídeo. Essas coisas aí você tem que ver. Lá na frente eu não vou lavar hoje não. Vou lavar amanhã. Que aí eu gravo depois. Tá? Agora é só esse pedacinho aqui, ó. Ah, essa parede aí já tá preparada pra pintar. Tá vendo? Depois vai ser limpo esse pedaço aqui. Tá vendo, ó? Essa aqui é mais grossa. Mas aí vai ter que tirar um pedaço de compensado que tá no chão. Vai ter que ser lavada tudo aqui na barra da casa. Toda antes de pintar. Tá? Não vai poder meter a tinta direto não. Olha a diferença que já deu aí. Só lavada a diferença. Depois é só pintar. Beijo, meus amores. Tchau. Tchau. E aí